Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Te dou muitas boas-vindas ao nosso estudo de Python, né? E pra esse vídeo, a gente vai usar essa ferramenta aqui, muito conhecida, que é o Google Collab, tá? Então, ele é uma ferramenta gratuita, né? Então, se você vir aqui no Google e digitar aí Google Collab, né? Google Collab, você vai ver aqui, ó. Você vai entrar aqui no primeiro link, né? Que aparecia aí. E, sei lá, aqui. E ele fala, conheço o Collab, se você já conhece bem o Collab, vou ver esse vídeo. Mas pra você que não conhece, o que é o Collab? O Collab é o colaboratório. Permite escrever e executar Python no navegador e conta com o seguinte. Nenhuma configuração necessária, acesso gratuito a GPUs, compartilhamento fácil, né? Você pode ser um estudante, um cientista de dados ou um pesquisador de IA, inteligência artificial. O Collab pode facilitar o seu trabalho. Aí tem os primeiros passos, né? Você pode ler aí, ciência de dados. Ou então, o cara que importou uma biblioteca no Py e matchplotlib, né? Pra fazer uma impressão de gráfico. Aí, ele colocou o seu códigozinho aqui, né? Os seus comandos. E o Python imprime esse gráfico de acordo com o que for ordenado aqui. Isso pra ciência de dados, né? Pra machine learning, é possível importar um conjunto de dados de imagem, treinar um classificador de imagem dentro dele e variar o modelo, né? Se você quiser fazer um modelo aí de machine learning, né? Então, aplicações como TensorFlow, desenvolvimento e treinamento de redes neurais, experimentos com TPUs, divulgação de pesquisas em IA, criação de tutoriais. Aqui, você tem alguns recursos de como trabalhar com notebooks no Collab, como trabalhar com dados, curso intensivo de machine learning, né? A introdução ao Pandas, data frame, a gente vai ver isso. Regressão linear, futuramente a gente pode ver regressão linear aqui. Então, temos aqui esse índicezinho que ele vem pro padrão, né? Então, a gente vai vir aqui, né? Arquivo, novo notebook. Você percebe que aqui, ó, que eu tô no diretorzinho, né? Você vê que ele vai abrindo as aspas aqui, ó. Então, você vê aqui, ó, um título, né? Não tá salvo isso aqui. A gente pode vir aqui e salvar uma cópia no Drive, como o GIST no GitHub e uma cópia no GitHub. Eu vou salvar no Drive, até porque eu vou compartilhar esse material com você, tá? Então, ele abre aqui o meu Drive, né? O Google Collab. Copy de ontem. Então, já tá baixado lá no nosso Drive, tá? E ele funciona claramente como um código, né? Como um escrito tipo Python, né? Então, vamos fazer uma continha aqui bem rapidinha. E aí, você vê que ele roda aqui, ó. Conectado de back-end do Google Compure Engine de Python. Tem um... Acho que tem um certo limitezinho aqui que ele faz, ó. Então, ele deu uma crítica em 2002, né? Nossa saída aí. Então, vai ser essa nossa ferramenta, tá? Até o próximo vídeo. Beijo. Vamos lá.